Olá a todos, espero que se encontrem bem. Peço a Nossa Senhora que após atravessarmos este período tão conturbado, possamos sair ainda mais fortalecidos, que nos permita valorizar cada uma das pequenas coisas que temos na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.